Descubra estratégias eficazes para recuperar sua beleza juvenil. Mostraremos maneiras simples de tirar 10 anos do seu rosto, corpo, níveis de energia e libido. Quanto mais velhos ficamos, mais percebemos quantos de nós sentimos falta de nossos dias de juventude com mais energia, vitalidade, libido e sem falar na incrível complexidade da pele e da boa aparência. Claro que todos nós ganhamos mais experiência e sabedoria. E claro que tivemos nossos quinhões de tristezas e desgostos. Mas nosso espírito ainda tem amor pela vida e desejamos criar novas memórias. É uma pena que o nosso corpo não consiga nos acompanhar. Costumávamos correr até desmaiar, agora temos vontade de desmaiar depois de subirmos uma simples escada. Costumávamos ficar a noite toda com nossos amigos para o contentamento de nossos corações, mas agora ficamos facilmente cansados ou adoecemos se tentarmos fazer isso novamente. Acreditamos que você também se identifica com tudo isso. Agora! Imagine parecer e se sentir mais jovem novamente, ter um corpo que acompanhará seu espírito jovem. Isso não é impossível. Qual seria a sensação de ter os outros elogiando você por parecer tão jovem e vibrante, embora você esteja perto de fazer 5 ou 7 décadas hoje em dia? Não seria ótimo se você pudesse simplesmente reverter o processo de envelhecimento. Há ciência por trás do envelhecimento. Quando se trata de envelhecimento, a idade é apenas um simples número. No nível celular, algo chamado mitocôndria cria a energia necessária para que nossas células mantenham a vida funcionando. Essa bateria para as células geralmente diminui com o tempo, trazendo todos os tipos de efeitos indesejáveis. No entanto, os cientistas descobriram que esse declínio na eficiência das mitocôndrias pode ser retardado ou mesmo revertido com a adoção de alguns hábitos de vida. Ser jovem de 50 anos é muito comum. Jennifer Lopes, um nome que quase todo mundo conhece, tem 52 anos, mas parece ter 25. Ela atribui sua aparência jovem ao básico, exercícios, boa noite de sono, meditação, água e hidratante. Leeu Yelling é outra mãe de 50 anos, muitas vezes confundida com a namorada de seu filho. Ela vive de acordo com o lema, se você acha que parece mal, é porque não sou o suficiente. Charles Egster, morreu aos 97, ainda corria, remava e praticava o quebode regulamente. Você pode encontrar muitas histórias online de pessoas que se recusaram a envelhecer. Eles tratam o corpo como um templo e retribuem um favor a ele. Tudo o que você precisa saber é como nutrir seu corpo adequadamente e recuperar sua fonte energia e juventude. Hoje, você está prestes a descobrir maneiras incríveis de voltar no tempo e vencer o envelhecimento. Hoje é o seu dia de sorte, porque estamos dando a você acesso total aos nossos segredos sobre como ficar 20 anos mais jovem apenas fazendo algumas simples mudanças no estilo de vida. Aqui está uma amostra do que você descobrirá em nosso e-book. Estilo de vida dos eternos jovens Alimentos anti-envelhecimento Três princípios básicos do envelhecimento natural Por que estar sozinho envelhece você? Como alguns produtos de cuidados com a pele podem realmente prejudicar sua pele e sua saúde? E muito mais! Saiba que passamos anos experimentando a tecnologia de envelhecimento reverso e gastamos milhares de reais para reunir tudo para que você tenha o projeto mais simples e prático para voltar no tempo biológico. Toda pesquisa e auto-experimentação foram feitas para você. Esta é sua oportunidade de ouro de aprender nossos segredos para a sua aparência jovem e uma energia radiante. Estamos concedendo a você permissão para seguir nosso método e aplicá-lo ao seu novo estilo de vida transformacional. Agora é sua chance de economizar 20 anos e finalmente viver seu sonho de um corpo mais jovem. Envelhecimento reverso Um projeto de mudança de vida sobre como tirar 10 anos do seu rosto, do seu corpo, dos níveis de energia e da libido. Envelhecimento reverso será o seu guia de saúde para trazer de volta a sua fonte da juventude enquanto melhorará radicalmente sua saúde mental e física geral sem tomar medidas drásticas e usar produtos farmacêuticos prejudiciais. Você descobrirá a verdade por trás de desacelerar seu relógio biológico. Descubra como celebridades, idosos excepcionais e nós, pessoalmente, conseguimos permanecer jovens mesmo com o passar dos anos. Aqui está o que compartilharemos com você exclusivamente. Como abastecer sua geladeira com alimentos considerados pelos cientistas como as fontes da juventude. Como hackear o seu sono para que você acorde parecendo um você mais jovem. Como o açúcar pode destruir você por dentro. Não são apenas com donuts que você precisa se preocupar. Os efeitos estranhos mais incríveis de estar em um círculo social fechado podem ter na sua aparência. Por que a luz do sol é uma faca de dois gumes e como colher seus benefícios para se sentir dez vezes melhor. A molécula pouco conhecida em seu corpo que o mantém jovem e como conseguir mais. Como impedir hábitos parasitas que estão minando sua juventude e vitalidade. E isso é apenas a ponta do iceberg. Por que este projeto essencial e definitivo é perfeito para você. Recupere e restabilize seus níveis hormonais e tudo relacionado a eles, como libido e apetite. Melhore sua capacidade de recuperação da academia. Seja confundido com um jovem adulto ao conhecer novas pessoas. Pare as dores que vêm com a idade. Evite a rota extrema da cirurgia ou do botox e alcance os mesmos resultados naturalmente. Resumindo, você irá receber em nosso e-book Pareça 10 anos mais jovem sem injeções ou cremes caros. Tenha os níveis de energia de um adolescente inquieto. Veja sua libido disparar como se você estivesse tendo uma segunda puberdade. Cresça e envelheça graciosamente, sem rugas ou dores nas articulações. Os benefícios do envelhecimento reverso são infinitos. E aqui estão as boas notícias. Isso custará a você um baixo investimento e único. Este Blue Open vale muito mais do que o que estamos oferecendo a você agora. Mas cobraremos de você apenas uma pequena fração de seu valor total. Então, por que esperar mais um dia? Seu investimento neste curso é 100% garantido. Aqui está o negócio. Prometa que colocará em prática tudo o que aprenderá nos próximos 30 dias. Esses métodos comprovados são fáceis de implementar. Se você não estiver totalmente satisfeito, basta devolver o pedido em 7 dias para ter o reembolso total. No entanto, preciso lembrar que você está perdendo a chance de mudar sua vida se decidir desistir de nossa oferta. Mas, se o nosso e-book envelhecimento reverso não for tão incrível quanto estamos afirmando, basta nos enviar um e-mail para ter cada centavo do seu investimento de volta. Você tem nossa palavra. Adquira agora seu e-book envelhecimento reverso. Economize centenas de reais durante este lançamento especial. Por apenas 65 reais e 95 centavo, apenas hoje. O motivo pelo qual estamos dispostos ofertando por um preço com tão grande desconto é porque queremos provar nosso valor para você. Adquira agora para obter esses bônus de ação rápida. Mega bônus número 1. Lista de verificação completa. Esta lista de verificação contém orientações passo a passo para você colher o máximo dos benefícios do envelhecimento reverso. Simplesmente dividindo um grande tópico em etapas fáceis de entender, você terá clareza absoluta com as etapas de ação fáceis de seguir incluídas. Você vai ganhar muito valor com isso e começar a adotar um estilo de vida saudável para melhorar seu bem-estar. Mega bônus número 2. Mapa mental abrangente. Perfeito para alunos, visuais. Este mapa mental interativo descreve tudo o que você vai descobrir ao longo de todo o plano do curso. Com apenas um relance, você terá uma ideia clara do que esperar em nosso e-book. Cole na geladeira ou emoldure em um quadro, e você nunca mais perderá a noção, se você ainda não tem certeza sobre como fazer isso. O que está prendendo você? É o preço. O preço do nosso e-book Envelhecimento Reverso não está nem perto do preço de uma injeção de Botox ou de uma ida a uma mesa de operação. Na verdade, pode ser ainda mais barato do que os cremes para pele que não farão muita diferença. Ao nosso ver, este será o seu novo plano final de mudança de vida para reverter o envelhecimento naturalmente. Não se trata apenas de se parecer mais jovem. Trata-se de poder fazer o que quiser sem estar limitado pela sua idade. Clique no botão abaixo agora mesmo para ter acesso instantâneo ao nosso e-book. Clique no botão abaixo agora mesmo para ter acesso instantâneo ao nosso e-book.